Música Encontrando-me com um sertanejo perto de um pé de maracujá, eu lhe perguntei Diga-me, caro sertanejo, por que razão nasce roxa a flor do maracujá? E ele me respondeu Ah, pois então eu lhe conto a história que ouvi contar A razão por que nasce roxa a flor do maracujá? Maracujá já foi branco, eu posso intele a jurar Mais branco que a caridade, mais branco que o luar Quando a flor brotava nele, lá pros confins do sertão Maracujá parecia um ninho de algodão Mas um dia, há muito tempo, num mês que até não me lembro Se foi maio, se foi junho, se foi janeiro ou dezembro Nosso Senhor Jesus Cristo foi condenado a morrer Numa cruz crucificado, longe daqui com o quê? Pregaram o Cristo a martelo E ao ver tamanha crueza, a natureza inteirinha pôs-se a chorar de tristeza Choravam os campos, as foias, as ribeiras Sabiá também chorava no gaio da laranjeira E havia junto da cruz um pé de maracujá Carregadinho de fro aos pés de Nosso Senhor E o sangue de Jesus, sangue pesado de dor No pé de maracujá atingia todas as fro Eis aqui, seu moço, a história que ouvi contar A razão por que nasce roxa A flor do maracujá Olhe bem pra esta flor Observe como é bela Eu duvido um inventor Fazer outra igual a ela Obrigado por assistir Que tal coisa zia E aí